Salve família, sejam mais uma vez bem-vindos a Hyper Content, você já me conhece, eu sou o Filipe Escudeiro e no vídeo de hoje eu vou enumerar para vocês 10 tipos de jaquetas que você deveria ter no seu guarda-roupa. Eu sei que podem parecer muitos tipos de jaqueta, você não precisa ter as 10, mas são as 10 que eu mais gosto, então você pode anotar algumas como sugestão para você pôr aí no seu acervo. Já vai deixando like nesse vídeo, esse vídeo que foi elaborado por mim, pelo Caio, com muito carinho, vou abrir o jogo com várias paradas aqui, dar alternativas para outros tipos de jaqueta, caso você não curta o que eu mostrei, então se vocês se comportarem bem e deixarem bastante like nesse vídeo, eu posso até dar um bônus para vocês de uma ou duas jaquetas a mais, demorou? Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Como vocês devem ter reparado, eu estou usando uma jaqueta muito da hora, é uma das minhas favoritas, essa jaqueta eu consegui num brechó na internet, que foi no Cave Garimpo. Irmão, eu já estava procurando ela há muito tempo, referência total da Miss Chrissy, eu vou tirar ela aqui daqui a pouco para o Caio mostrar para vocês com detalhes como que ela é, mas ela é real, uma jaqueta automobilística vintage, por isso que ela é tão vibrante, tão viva assim, não é como se fosse uma marca tentando reproduzir alguma coisa do passado, ela é realmente original, eu amei essa jaqueta. E já que a gente está falando de jaquetas automobilísticas, eu vou mostrar para vocês uma outra que eu já encomendei, que está vindo aí, nossa, essa é um absurdo essa da Texaco, mal vejo a hora dela chegar, ela não está nem no Brasil, ela está vindo do exterior. E eu vou pedir para o Caio passar para vocês várias outras referências de jaquetas automobilísticas, e o que eu mais gosto é justamente essa questão de ser muito colorido, vários patches, bastante informação, é um jeito de ser over, mas ficar da hora, tá ligado? Muitas das vezes a gente vê que o over não fica legal, mas no caso de jaquetas automobilísticas, para mim o over é o mais legal de tudo. Você pode ver que hoje, por mais que eu esteja usando preto aqui na parte de baixo, eu estou usando um boneco é um pouco over com uma jaqueta que é over e na minha opinião ficou muito legal. E uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de jaquetas, é que às vezes elas fazem parte do mesmo estilo, mas elas são feitas de materiais completamente diferentes. Um bom exemplo disso, ainda falando de jaquetas automobilísticas, é a minha jaqueta da Harley, que é de couro. Vou pegar ela para mostrar, né? Está batendo em cima do couro aqui, tá ligado? Está arrastando ele. Bom, o que ela tem de comum com essa aqui? É justamente essa questão das costuras, dos patches, alguns eu até colei, que é esse daqui do Rogue, esse daqui eu comprei lá em Nova York também, em uma loja que eu fui da Harley, e ela, apesar dela ser preta e mostrada, eu ainda acho ela bem vibrante, que é uma característica dessas jaquetas automobilísticas. Essa que eu mostrei para vocês aí, ilustrando, que eu comprei e que não chegou ainda, ela é toda preta, só que ela tem tanto patch que isso faz ela brilhar, tá ligado? Tipo, dá um pop na peça, não faz ela ser só uma peça preta que fica minguando, pelo contrário, ela grita de longe. O segundo tipo de jaqueta que eu quero indicar para vocês está super em alta, que são as Varsity Jackets. São as jaquetas universitárias, jaquetas colegiais, que geralmente, quando a gente vê nos filmes, são os caras bonitões, que são do time de futebol americano, que usam e tal. E apesar da jaqueta que eu vou mostrar para vocês ser predominantemente preta, com alguns detalhes em mostarda, as jaquetas Varsity, elas têm essa característica de trazer muita cor, de misturar duas cores e ter esses patches das universidades, e muitas das vezes tem o nome do jogador aqui, ou do universitário, que era o dono da jaqueta. Geralmente, esse não é o material que você encontra em Varsity, tem várias assim, que são realmente de couro, essa aqui no caso é de couro sintético, mas geralmente as mangas são de couro, eles usam outro material aqui na parte do plexo. Já que eu estou falando de jaqueta de couro, vamos para o terceiro tipo de jaqueta, que são as jaquetas de couro. Eu já mostrei para vocês uma jaqueta de couro que era automobilística, que é a que eu uso para andar de moto, tem essa daqui que é de couro sintético, que é Varsity, mas eu estou falando mesmo da jaqueta de couro tradicional. Eu não tenho nenhuma aqui, eu ainda preciso comprar. Eu acho que eu não comprei a última vez que eu vi, porque eu estou procurando uma camisa que seja de couro, com manga, que é bem parecido com a jaqueta, mas ela é tipo de meia manga, mas também é uma coisa muito interessante para você ter no seu acervo, e acaba sendo uma opção para quem usa muito a jaqueta jeans, para não ficar na mesma coisa. E já que a gente estava falando de jaqueta jeans, vamos para o quarto tipo de jaqueta, que são as jaquetas jeans. Eu tenho desenvolvido um carinho muito grande por jeans ultimamente, deu a louca, eu fui dar uma olhada aqui para fazer esse vídeo, eu vi que eu tenho várias lavagens diferentes de jeans da Leves, e eu vou começar falando da minha jaqueta Biker. Já que a gente estava falando de automobilismo, motociclismo, vamos nela. A Biker, ela acaba sendo muito querida pelo pessoal que é motociclista, o nome dela mesmo já diz, né, Biker, mas ela não deixa de ser uma jaqueta jeans, ela é uma jaqueta jeans, inclusive muito estilosa, ela tem como característica essas lapelas aqui, é uma coisa também muito querida pelos roqueiros, e o que eu mais gosto dessa jaqueta é usar ela de uma forma que não seja óbvia. Eu gosto muito de usar essa jaqueta para substituir um blazer, quando eu estou usando uma roupa um pouquinho mais formal, ou quando eu quero usar uma camisa de botão, uma gravata, e eu tirei essa referência, eu nem costumo compartilhar muito isso com vocês, do ASAP Nasty, e apesar de eu praticamente não usar rapper nenhum como referência, o ASAP Nasty, ele é um cara que é muito fashionista, e ele faz isso com maestria, misturar alfaiataria com street mesmo, e também alguma coisa da própria personalidade dele, usando gravatas com bomber jackets, gravatas com jaquetas jeans, e eu faço isso há muitos anos, porque eu vi ele fazendo isso há muitos anos atrás, e eu achei muito legal, inclusive vou pedir para o Caio passar para vocês aqui algumas fotos minhas, usando jaquetas jeans com gravata, e eu gosto muito do resultado. Das jaquetas jeans, eu considero essa lavagem um must have, todo mundo precisa ter um jeans claro, tanto de calça, quanto de jaqueta, é a minha sugestão. Então, várias vezes você vai precisar de uma jaqueta, e por mais que elas sejam azuis, acreditem, a jaqueta jeans ela é praticamente neutra, ela salva várias vezes. Essa daqui é o meu xodózinho, que é da collab com a Lego, eu escrevo o que eu quero aqui, e para você ter ideia, eu gosto tanto dessa peça, que eu tenho que botar ela lá no fundo do guarda-roupa, porque se der mole, eu uso todo dia. A minha última jaqueta jeans, eu podia mostrar para vocês uma outra lavagem, que é aquela minha da collab com a New Balance, mas como ela mistura materiais, eu não vou botar ela nessa categoria de jaqueta jeans. Essa daqui é uma Levis também, só que ela é Dark Blue Jeans, é uma lavagem também que é muito conhecida, eu acho mais importante o jeans claro, mas eu também não descarto. Por quê? Eu adoro usar isso aqui com tons terrosos, fica legal misturar com marrom, até porque a costura já é ocre, e eu acredito, não sei porquê, tá? Para mim, o Dark Blue Jeans, ele traz algum elemento do workwear. Eu não sei se é por causa da costura tão aparente, sendo ocre, talvez seja isso, mas eu olho sempre para as calças e para as jaquetas nessa lavagem e me parecem um uniforme. E eu vejo muito essa jaqueta, assim, no meu acervo, eu encaro ela mais como uma peça de workwear do que propriamente jeans. Quinto tipo de jaqueta que você deveria ter no seu guarda-roupa são as jaquetas de workwear. Já que eu estava falando disso, terminando de falar de jeans, eu inclusive tenho um vídeo em que eu reajo ao outfit dos inscritos usando ela, que é um dos fits que eu mais gosto de aparecer aqui no canal. Estou com um tênis da Coldwell, ficou muito legal. E essa jaqueta para mim é um xodó também, é uma jaqueta da Esder, uma das minhas marcas favoritas. E apesar dela ter esses elementos de workwear aqui como se fosse para você botar alguma ferramenta, ela é muito mais fashionista do que realmente um uniforme, né? E o engraçado é que de costas ela parece até um blazer, só que de frente ela tem os elementos muito aparentes de workwear, que são esses bolsos aqui e essas costuras aparentes. Sexto tipo de jaqueta que você deveria ter, eu não tenho tanta certeza se você deveria, é a jaqueta puff, a puffer jacket. Vou mostrar aqui para vocês, vocês já viram um milhão de rappers usando isso? Geralmente elas são da Montclair, até agora praticamente todas as marcas de high-end têm uma monogramada, puffer jacket. E por que eu estou falando que eu não tenho certeza disso? Estou brincando, você pode adorar a jaqueta puff, mas eu mesmo não sou muito fã. E é por isso que chegou a hora do bônus, em que eu vou dar uma alternativa para você, como eu torce o nariz quando vê uma jaqueta puff, porque todo mundo usa e você acaba achando meio comum. A alternativa que eu dou para vocês é a jaqueta bomber. Mano, a jaqueta bomber, por que vocês não usam jaqueta bomber e todo mundo fica usando a Puffer Jacket? No final das contas, elas têm quase que o mesmo efeito visual, que dá essa robustez na parte de cima, dá esse visual um pouco mais cozy, um pouco mais largo. E eu prefiro o caimento da bomber do que essa questão de segmentar com a jaqueta puff. E como hoje eu estou de bom humor e eu já dei um bônus para vocês, eu vou dar mais um agora. E a segunda jaqueta que eu sugiro como uma jaqueta de bônus são as jaquetas de pelo. Que fique bem claro, pelo sintético. Essa aqui, sem dúvida, é uma das peças mais especiais que eu tenho no meu acervo. Tem muito tempo que eu não mostro para vocês. A última vez que eu usei foi na primeira viagem do canal a Nova York. A gente estava lá na Patrona of the Null, estava nevando. Por que eu boto ela como uma questão de bônus? Primeiro lugar, essa é uma peça que, apesar de ser de uma collab esportiva, ela é bem fashionista, é uma peça bem especial, um item de colecionador. Como ela é de pelo, mesmo que seja sintética, e por dentro ela tem um outro material que também esquenta bastante, você precisa realmente estar com uma situação climática extrema. A gente usou quando estava nevando. Então ela está entre os bônus, porque para a realidade do brasileiro, ela acaba não tendo muita aplicabilidade. Sétimo tipo de jaqueta que você deveria ter no seu guarda-roupa é a jaqueta camuflada. Eu sei que alguém pode estar estranhando aí, pô, jaqueta camuflada, não tenho visto mais ninguém usando. Pois é, camuflado é uma coisa que nunca sai de moda, mas também faz tempo que eu não vejo em alta. É meio que uma coisa que vai e volta. Por que eu quis botar a jaqueta camuflada nesse vídeo? Muitas das vezes a gente se pega sem usar alguma peça por muito tempo e a gente naturalmente doa ou desapega, alguma coisa assim. Só que eu acredito que as jaquetas camufladas são coisas que a gente deve manter, porque em certo momento a gente pode precisar. Eu acredito real nisso. E eu tenho essa minha aqui, que eu tenho há muitos anos, eu usei ela num vídeo. Acho que de botas, eu usei ela junto com uma UGG e tal. Eu até preciso fazer um outfit melhor do que esse com ela, mas eu gosto muito da cor desse camuflado, porque é muito difícil a gente encontrar o camuflado da cor que a gente quer. Às vezes é um tom mais escuro ou então é claro demais. Já aconteceu comigo várias vezes e eu deixei de comprar. Por isso que eu botei a jaqueta camuflada nessa lista. Oitavo tipo de jaqueta que vocês devem ter no guarda-roupa são as jaquetas tecnológicas, as jaquetas de techwear ou que de alguma forma elas te ajudam com situações climáticas extremas. Por que eu estou dizendo isso? Eu estava falando de uma jaqueta que era de pelo, que era para uma situação climática extrema, mas era uma situação específica, que era estar nevando ou estar muito frio. E quando a gente fala de techwear, a gente também pensa direto em The North Face. Essa aqui no caso é uma collab com a Supreme, é uma jaqueta bem especial. Mas você pode reparar que você não precisa com uma jaqueta dessa de muito enchimento para se aquecer ou para se proteger de uma chuva. Por isso que eu indico para vocês uma jaqueta de techwear, porque às vezes a gente tem que sair, está chuviscando e a gente precisa de algo que não vá molhar para a gente não ficar ensopado andando por aí só por ter que vestir uma jaqueta bonita. Então é melhor você ter uma jaqueta da hora com tecnologia. E se você chegou aqui agora e está perdido, o que é techwear? O que esse cara está falando? Não deixa de assistir esse nosso vídeo. Eu tenho um vídeo aqui, o Caio gravou comigo, de techwear, que é um dos melhores vídeos de produção audiovisual aqui do canal. É muito legal. A gente explicou muito sobre marcas de referência. Eu não vou ficar falando muito não. Vá assistir esse vídeo, que esse vídeo é muito bala. Nono tipo de jaqueta que você tem que ter no seu guarda-roupa é a track jacket. A track jacket, ela é um conjunto com as track pants, geralmente, mas dá para você usar separado, é bem comum, mas eu prefiro usar o conjunto inteiro, né? Essa daqui minha é uma collab da Adidas com a 424, que é uma marca de Los Angeles. É uma das minhas marcas favoritas e sem dúvida é uma das minhas collabs favoritas da Adidas com qualquer marca, era, ó, eu amo real essa peça aqui. Eu tenho o conjunto inteiro, eu tenho a calça, eu tenho até o boné, só para vocês terem ideia de tanto que eu gosto da 424. E por que que eu acho que você precisa de uma track jacket? A track jacket, ela é uma jaqueta para quando você precisa resolver coisas rápidas. Vou dar um exemplo. Se você precisa sair rápido e você quer estar bem vestido, você botar um track suit, que é o conjunto inteiro, você vai estar ok, confortável, bonito em pouco tempo. As pessoas costumam usar track suits quando vão pegar voos ou então quando vão ali resolver alguma coisa simples, assim como os sweatpants, que são os conjuntos de moletom. Eu, particularmente, nesse momento, prefiro os track suits do que os sweat suits. Chegou a hora de eu mostrar para vocês o décimo e último tipo de jaqueta que você tem que ter no seu guarda-roupa e eu já aviso, ele não está aqui por último porque ele é menos importante não, pelo contrário, ele é importante para caramba. O décimo tipo de jaqueta eu vou chamar ela de jaqueta mais formal, né? Pode ver que ela é mais bonitinha, é uma jaqueta para você realmente sair para levar o seu crush para jantar, né? Você tem que estar na estica, vai conhecer o sogro e a sogra, é legal você estar usando alguma coisa assim. E brincadeiras à parte, eu vou aproveitar para apresentar para vocês essa marca que é a Missy, eu considero a Missy uma das marcas nacionais mais legais que tem, vocês precisam pesquisar e conhecer. Eu realmente amei. Eu vejo ela às vezes até como quase que um blazer, tá? E eu usei ela no vídeo que a gente foi lá na Outlet, a gente encontrou um monte de coisa legal. Eu estava usando ela com uma calça que era uma marrom e eu brinquei muito esses tons de bege com marrom até no tênis que eu estava usando. Eu usaria normalmente com sapato, mas eu estou precisando de um sapato marrom que no momento não tem. Mas antes da gente se despedir, eu quero que vocês comentem de todos esses tipos de jaquetas que eu mostrei aqui, os três que vocês queriam ter no acervo de vocês. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. O intuito desse vídeo não é mostrar que eu tenho todos os tipos de jaqueta possíveis, é muito mais para te dar como referência e escolher. Pode ter coisa aqui que vocês não gostaram e em vez de você gastar o seu dinheiro e não gostar, você vai olhar pelo meu e poder montar o seu acervo com a sua cara. A gente não tem intuito nenhum de querer tirar onda, querendo dizer que a gente tem tudo, tá? Esse vídeo é meramente informativo e o objetivo é ajudar você que está aí do outro lado a desenvolver o seu estilo. Então deixa o like nesse vídeo que a gente está te ajudando, então ajuda a gente também. Se você é novo, seja bem-vindo ao canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações assim você não vai ficar por fora de nada do que sai por aqui. A gente solta vídeo toda quinta e domingo às 15 horas e eu conto com vocês, demorou? Tamo junto!